Vai acompanhando, então toma, vai, vai Manter a postura, tenta só de boy boróroca Vai tomar bala na nuca Nascer no bra com o Heineiro Manter a postura, tenta só de boy boróroca Vai tomar bala na nuca Vem que vem, vem que vem Saca do pente, cromada, a porte tá monitorada Atividade por cada nóis tá vindo no sapato Atento com os atos sujos Com o bico salaprário Nós tá vendendo droga, não paga, paga safado Se for da sua milícia, se for da seu sistema Nós vive nessa porra, nós vai roubar sem pena Sacada, peça na cara do bico, sem reação, não quero atrito Nova geração que chega chegando, passou batido, não desprezebido Me diz quem quer os time, quem que manda na cena Conhece a malandragem, escreve, prela o dilema Só as pura envolvida, união cabulosa Pão no cu da polícia, dinheiro pros malocos Me diz quem quer os time, quem que manda na cena Conhece a malandragem, escreve, prela o dilema Só as pura envolvida, união cabulosa Pão no cu da polícia, dinheiro pros malocos Água e óleo não se mistura Saiu na minha cena, sua atividade dobrada Pra não rodar na madrugada Eu com o boizão na segura De campana na lojinha Ganhar, se vi que prata de longe Que se aproxima, qualquer vida desse cara Será que vai ter problema? Que o oitão tá cheio de bala Eu descarrego, sem pena Mas foi abaixando o vidro Que eu fiquei bem mais tranquilo Era só o filho do boizão que sempre pega de quilo Só o menorzão envolvido que se tornou revoltado Sei que ninguém nasce bandido Mas o sistema é falho Lembro da época da escola Eu sempre com a mesma roupa Lojinha rendendo um milhão Dos bico eu calei a boca Cabelo só na gilete E a sátua que se destaca A voz ona Vem do outro lado Pra andar de bode sem placa Sem eu não nasci revoltado Mas eles me transformou Todo brilho no olhar Hoje em dia se apagou A revolta me dominou Daqui pra frente Só vai piorar Eu não consigo mais sentir o amor Voj aqui em novo Transformando tudo na dor E a revolta me dominou Daqui pra frente Só vai piorar Eu não consigo mais sentir o amor Voj aqui em novo E eu já passei dificuldade E hoje eu copo Pra quem andava de AP Hoje é de meiota Como falei na parte 1 E as vezes em as repop Vem a mão de tona Porque sabe que o menor Daqui tá com a sua vitória Se tá chovendo no pinhão Nós vai de corola E se o sol tá estralando Tchuminha picando E nós só tem robô potente Que as meninas gostam Hoje é só melodia Que usou roda E nós só tem trator potente Que a mundo proporcionou E é só melodia Que usou roda E nós só tem trator potente Que a mundo proporcionou Mais em burda raia Tu é que tu esqueça tudo É reisão